Vamos ver agora como está a média móvel de óbitos e casos de covid-19 no Brasil segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 1.084 pessoas morreram da doença nos últimos sete dias em média mais do que na semana passada, do que há duas semanas e do que há um mês quando foram registradas 63 mortes a menos A média móvel de casos ficou em quase 48 mil mais do que na semana passada, do que há duas semanas mas inferior quando comparada a de um mês atrás A queda foi de mais de 3.500 casos